Oi pessoal, tudo bom? E aí, acabei de sair do workshop que eu falei pra vocês, né? Que começava hoje, apesar que é a mochila E foi incrível, foi muito legal Foi, assim, sempre as primeiras palestras da NIT São muito... como é que explica isso? Em inglês eles usam um termo chamado mind-blowing É tipo, explodir a mente, sabe? Porque às vezes você começa a apresentação E você começa a olhar assim Caraca, como é que eu nunca pensei nisso? Que coisa simples e como é que eu nunca pensei nisso? E outra, às vezes você tá vendo aquela informação pela enésima vez Mas só ali é que cai a ficha pra você Então, isso acontece muito na organização também Algumas pessoas falam assim pra mim Ai Priscila, poxa, às vezes eu vejo seus conteúdos E eu já vi tantas vezes, há tantos anos Eu vejo você falar de uma dobra de calcinha E primeiro eu queria te dizer que é o seguinte Eu só falo do que eu acredito Segundo, que assim A repetição é o que faz a gente de fato aprender E agir, que é o mais importante Terceiro, você que questiona aí Eu te perguntaria assim Como é que tá a sua gaveta de calcinha? Porque o que eu quero é te motivar Te ensinar e te colocar em ação Eu quero que você vire pra mim e fale assim Olha, eu assisti tantas vezes Você falou tanto da gaveta de calcinha Que agora a minha gaveta de calcinha é organizada E isso começou a mudar a minha vida E eu comecei a ficar organizada Entendeu? Então, às vezes a gente precisa ouvir as mesmas coisas Várias vezes Pra conseguir assimilar E conseguir colocar em prática Então, isso é o que fica pra mim no workshop de hoje Do it for you Do it for you Let me see her But you